Ui, tudo bom? Eu sou o Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo E aí, o vídeo hoje eu estou aqui pra trazer um mapa muito legal Que simula realmente o jogo Among Us aqui no Minecraft Só que a gente vai trazer com um tema um pouco diferente Que é tema de SCP, cada participante tá com SCP diferente O que vai ficar ainda mais assustador Só que antes de começar o vídeo, quero pedir pra você que tá assistindo Embaixo agora, clicar muito mesmo no botão de gostei Se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta SCP Todo mundo que comenta SCP, eu vou dar um coraçãozinho aí pra você Demorou? Mas bom gente, hoje eu estou com todo mundo aqui A única coisa que eu quero fazer é perguntar Quem está comigo nessa missão aqui como tripulante Porque eu não quero ser assassino, só quero ser o tripulante De todas as vezes aqui, porque eu quero desvendar todos os mistérios, entendeu? Oi, eu tô em, eu tô junto em Gustavo Opa, eu tô nessa, eu tô nessa É, eu não sei se vocês viram o que foi o último a falar O que vocês viram de nós jogar ele fora da nave agora? Já vão jogar o botão de gente, vota um, vota um Vota um, o que que tem que sair? Ó, os caras filantros aqui Eu já vou pular daqui da janela Meu Deus do céu, ó, mas a gente vai fazer a seguinte coisa Eu não sei se vai dar certo Vamos ficar todo mundo em cal, entendeu? Vou ficar todo mundo em cal Pra ver se vai dar certo Mas só se a gente estiver vindo até você, você não grita, não faz nada, entendeu? Se você morreu, você só muta ali, fica quietinho no seu canto Pra gente tentar simular realmente como é o jogo aqui no Minecraft, fechou? Fechou, fechou Então, beleza Os tripulantes, vamos fazer logo essas tasks pra essa nave não explodir, meu parceiro Pelo amor de Deus, não vai dar ruim Simbora, simbora, simbora Simbora fazer tudo aí, velho Toma cuidado aí Porque, velho, aqui é igual no joguinho mesmo, parceiro Se der ruim, deu ruim Se der ruim, deu ruim Ó, 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 Gustavão, ó O que? Eu? Sou quem? Você tá me vendo aqui, ó? Tô não? Ah, tô Ó, ó, se liga, se liga Ah, o cara foi na minha frente Aí não dá, velho Aí não dá, né, Paulinho? Ele não me aprende, velho Ah, lá, velho Ah, tá indo lá, tá indo lá Arruma, 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 arruma O que? O que? O que? Ué Galera Quem reportou? Acharam o corpo Eu, 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 eu reportei isso Aonde? Seguinte, tava passando na câmera E encontrei no corredorzinho da câmera o corpo de alguém Eu não sei o que aconteceu Pera aí, então, pera aí Paulinho, ó, que pagou a luz Nós saímos de lá, Paulinho Paulinho, 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 pera aí Acabou a luz Nós dois saímos de lá O que pode O, o, o Qual é o porcentagem que você é um kill report do Stan? Ah, beleza Eu, eu suspeito do Stan também Porque o Stan que gosta de ficar apagando as luzes, né? Ah, é uma boa carro, hein? Ó, Stan E aí? Oi Pera aí, você tava pra... Onde você tava no início? Vamos investigar o Stan, pô Onde você tava, Stan? Eu tava na cafeteria já E por que que você foi lá pra as câmeras que pagou a luz, então? Porque eu tava passando pra ir pra a velocidade, pô Ué, mas você tá na cafeteria E o lugar mais perto é você descer Ó, pera aí, pera aí Botei no Stan, botei no Stan Tinha duas pessoas antes ali perto da câmera Eu e o Paulinho Nós foi Acabou a luz, nós foi Foi ele que roubou minha câmera Foi eu o Stan mesmo Eu o Stan Como assim? Não fui eu Quem que roubou a câmera? Cara, ó A questão tá Beleza Cês querem dar skip ou querem eliminar o Stan? Porque se eliminar, os folha outra pessoa que é impostor Eu já eliminei o Stan já Já botei no Stan Só pelo roleplay mesmo? Só pelo roleplay? Eu tenho 10 lá na mente bem Só pelo roleplay É, Stan, é porque você se complicou, Stan Tipo assim Na hora que apagou a luz Você tava no cafeteria Você podia ter descido pra de mim Você foi pelo outro lado, pô Que o repórter, Stan Galera, o jogo não acabou, galera O jogo não acabou, pô Faz as pés Tomo cego dos olhos ainda É, tô cego dos olhos Nossa senhora, vai lá Vamos lá fazer Eu tô indo lá Eu tô indo lá Eu tô indo lá Eu tô indo Eu tô indo Meu amigo Meu Deus do céu Arruma, arruma, arruma Ó, cheguei, cheguei Calma, calma Ó, tem um cara que tá fazendo um negócio aqui Aí, foi É eu tô Tava arrumando Ah, ó esse miojo aí Tá com o cara Tá querendo atrapalhar, velho Eu vi ele arrumar Eu vi, eu vi Ah, não, então tá good Então tá good, então tá good, velho Toma cuidado aí, cara Toma cuidado Calma, boa Meu amigo Meu amigo Que negócio difícil, velho Ó, é atrapalhável É atrapalhável, é atrapalhável É a atrapalhável de dois, velho Meu Deus Eu não consigo ir Eu tô atrapalhado na task Ah, Paulinho Que desculpinha é essa? Tô na task da Macbay Saí Tominho Tominho, tôminho, tôminho Tominho, tôminho Tominho, tôminho Tominho, tôminho Tominho, tôminho Boa! 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 Finalmente, velho. Finalmente, pô. Ah, mas... Por que o Paulinho... Eu tava... Eu tava... Eu tava dentro da task. É, Paulinho. Aí você se complica, pô. Você quer que eu fale o que eu tava fazendo na task? Não! Ninguém chamou coisa ainda não, pô. Fica tranquilo. Tá exaltado por quê? Ué, já tô... Já tô tirando aqui a... A probabilidade aqui, filho. Aham, aham. Aí. Meu Deus, pago a luz. Ah, não. Toma cuidado, toma cuidado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Boa, boa, boa. Tô acendendo, tô acendendo, velho. Ô, meu Deus do céu, quem tá atrapalhando aqui, velho? Aí, agora finalmente. Quem tava aqui atrapalhando? Quem que é esse SCP-173 aqui? Eu tava fazendo o negócio. Cê tá ajudando a apagar aí. Eu não. Não. Tem que ser um só pra fazer o negócio. Tá de... Ô, tá de sacanagem. De novo, velho. Meu amigo, velho. Tijê matou na minha frente, reportou, Miojão. Eu matei. Eu matei. Ô, Miojão. Miojão. Matou na minha frente, reportou, Miojão. Não, espera. Não, pode falar. Você que apertou, né? Vai, vai. Fala, Tijê. Fala, Tijê. Ô, Miojão, Miojão. Você viu que eu tava dentro da elétrica ali, né? Não. Sabe quem tava ali com o Big? O Gustavo. Como você só tava dentro da elétrica? O que é ele? Pode botar nele. Não, não. Você tava entrando junto com o Miojão. Eu já tava lá dentro fazendo a luz. Ô, Miojão. Quando você chegou lá, ele tava lá, Miojão? Você matou o Big. Peraí, peraí. Miojão, quando nós chegou lá, ele tava lá, Miojão? Quando nós chegou lá na primeira vez, ele tava não. É, ele não tava não. Eu e o Miojo que chegou lá, Tijê. Olha que mentiroso. Ainda que eu fui fazer lá o negócio e o Gustavão ficou me atrapalhando a fazer a luz. É, porque eu tava apertando. Eu tava apertando e o Miojão tava apertando também. E porque o Gustavo tava atrapalhando? Fiquei atrapalhando. Tava nós dois apertando ao mesmo tempo, filho. Tá bom, tá bom, tá bom. Miojão, Miojão, ó. A hora que nós arrumou a luz, Miojão, se liga. A hora que nós arrumou a luz, eu fui ali pra parte do... Como é que chama? Dos motor. A hora que eu virei lá, o Tijê matou e reportou. Porque ele olhou pra trás e viu que eu tava indo. Ele pensou que eu ia pra esquerda também. Tira, Tijê. Matou e reportou na minha frente, Miojão. Confia em mim, Miojão. Nossa, mano. Ô, Miojão, bota nele que a gente ganha, mano. Tá acabando o tempo, Miojão. Não entrega. Foi, Miojão. Você vai ser uma piada, Miojão, se você acreditar nele, Miojão. Tô falando. Já botei já, Miojão. Tá na sua mão. O tempo tá acabando. É de Tijê, pô. É de Tijê. Não matei. Vou de Tijê, mas tô achando que tá errado. Vou de Tijê, mas acho que tá errado. É de Tijê, pô. Você mamou, Miojão. Parabéns, Miojão. Parabéns. Assassino. Eu fiz a chacina, meu filho. Eu fiz a chacina. Todo mundo. Um pau e um pau. Sacanagem ser o primeiro, hein? Sacanagem. Na pilantragem. Na pilantragem. Ô, não foi nem escolha, não. Peço perdão aí. O que foi? Escolha, não. Eu só fui passando a lambida em todo mundo, velho. E a primeira não atirou quem? O Stan, né? Que o Stan é bobo, coitado. Ele foi lá e reportou o corpo. Acabou sendo injetado, meu amigo, velho. Mano, eu falei. É difícil. É difícil jogar esse Among Us aqui, cara. É muito complicado mesmo, velho. Ó, começou a partida. Primeiramente, eu desejo boa sorte para todo mundo aí, porque vai ser difícil. Já é o Gustavo. Já é o Gustavo. O que é isso, cara? Quando ele começa esse papo... Já vou botar nele. Ó, parou, parou. Pelo amor de Deus, velho. Esses caras... Os caras nem... Não aconteceu nada. Os caras já querem me quicar da nave, velho. Não fiz nada. Eu sou do bem aqui, velho. Aham. Eu sou do bem aqui. Sim. Apagaram a luz. Apagou a luz, velho. Agora deu ruim que eu não sei andar no mapa direito. Olha o mapa, olha o mapa. Ai, ferrou. Calma. Tô acendendo aqui as luzes aqui, rapaziada. Meu amigo. Acendeu as luzes. Boa. Cara, eu tô literalmente perdido no meio do mapa aqui, velho. É difícil, é complicado esse negócio. Ah, eu tava do outro lado, cara. Ó, vamos completar nas testes. Meu, de novo? Apagar de novo. Tá de sacanagem. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem. Calma aí. Meu Deus do céu. Ô, vou falar uma coisa. Vai dar uma andada aí, porque essas luzes apagadas aí é bom pro impostor passar alguém, viu? É verdade. Então, né? Tem que ficar esperto, hein? Vai passar, pacona. Eu vi os SCP que tava aqui fazendo aqui, tá? Ah, meu Deus do oxigênio. Ó, tô vendo o miojão. Pena, pena, pena. Não, não pode falar que você tá vendo não. Tem um, tem um. Só guarda na sua cabeça aí. Eu fiz um. Ah, entendi. Tá, tem que fazer, gente. Vai lá em cima alguém. Vai lá em cima, vai lá em cima. Vai lá em cima, vai lá em cima. Tô indo, tô indo. Vai do outro lado. Chega lá. Enquanto você sair eu vou fazer mais aqui. Falta lá em cima. Falta lá em cima. Meu Deus do céu. Não vamos perder pra TESC, não. Meu amigo. Alguém faz lá. Alguém faz lá. Alguém faz. É aqui, ó. Meu Deus. Aonde que é? Aonde que é? É aqui é que faz, ó. Caraca, velho. Quase que nós perde por coisa, velho. Vocês tem noção disso? É que ele achei difícil. Vocês tripulantes aí fiquem ligeiros, velho. Oh, achou um corpo aqui, ó. É porta. Calma. Quem que morreu? Onde? Paulinho. Aonde tava o corpo? Aí foi o Paulinho. Tava lá do lado do oxigênio lá, onde tava fazendo a sabotagem lá. Lá pro próximo lá. Do lado do oxigênio? Então uma coisa. Ó, ó, ó. Quando começou a partida, quem virou, desceu pra baixo lá? Eu tava na elétrica, junto com o Gustavo e eu comi hoje a gente subiu. Não, não, não. Essa aqui o da com o cara foi na primeira hora que apagou, fi. Porque tem mó tempo que nós não vai lá. Peraí, peraí, peraí. Aonde que tava o corpo? Tava... Sabe a sabotagem lá de cima? Não, não. Onde tava o Tigé, eu e mais um lá? É ali perto lá. Eu tava junto com você. É ali perto lá. Cara, ele tá muito claro que foi o primeiro que fez, velho. Quem foi pro lado esquerdo da do oxigênio quando começou? Alguém viu quem foi? Eu tava junto com o Gustavo. Mano, o Kik, ele tava lá quando eu tava chegando. Ele já tava lá, ele tava enrolando pra fazer a testa. E ele tá falando que tava comigo e ele não tava comigo, não. Ó... Kik, você não tava comigo. O Gustavo eu sei que não foi, porque eu tava fazendo lá o negócio... Eu fiz a test, eu fiz a test do lado do Gustavo e do Miojo lá na elétrica. Eu que acendi as luzes. Mas... Mas o impostor pode fakear. Estãozinho, onde você tava, Estãozinho? Pensa... Cara, você dá briga, tá vendo? Ô, Gustavo, ô, Gustavo. Se fosse na primeira vez que apagou a luz, eu fui o primeiro que acendeu a luz. E eu tava lá na elétrica. É, ó... Eu acho melhor a gente esquipar. Tamo fazendo a testa bem, entendeu? E depois a gente volta, porque tá difícil, velho. A gente não viu, a gente tem que ficar ligado pra ver quem tinha ido pro lado, quem tinha ido pro outro, velho. Tinha que ter ficado nido. Eu esquipei, velho. Não sei se tem alguma coisa pra falar pra mim. Eu fui pra DM. Eu fui pra DM. Oh, mais uma coisa aí. Eu não sei, hein. Tá difícil. Esse negócio é difícil, velho. Caraca, cara. Caraca, é muito complicado esse negócio de ter impostor. É, Estãozinho tá rindo muito à toa aí, hein, Estãozinho. É... Tô de olho em você, viu, Estãozinho. Dormiu com o bozo, é? Olha os caras aí, Estãozinho. Ah, apagou a luz de novo. Tomei na testa. Quem gosta de fazer aí, mano. Caraca, mano. Cara, eu nem sei o que... Oh, alguém acende a luz aí. Obrigado. Muito obrigado aí quem acendeu a luz. Fico muito feliz aí e agradecido, entendeu? Por quem acendeu a luz. Mano, pode caçar que vai ter um corpo. Certeza. Apagar a luz? Ó, de novo, velho. De novo? De novo, velho. De novo, cara. Fica olhando aí que deve ter algum corpo em algum local, velho. Meu Deus do céu. Pô, esse cara é igual a do escurinho, né? Pelo amor de Deus. Esse igual... Pode ficar de olho. Vai ter algum corpo em algum local. Pode ter esse monstro do sorriso aqui, ó. Que ele fica no escuro. É, esse monstro do sorriso aí. Ele é meio cabreiro, né, velho? É o Big. Tá usando muita sabotagem. E aí? Pode ser você? Cara, tem muita gente calada aí. Certeza que teve corpos aí, hein? Tá, mano. Onde que é? Onde que é? Onde que é? Tô indo de cima. Tem alguém ali debaixo? Eu tô aqui no de cima. Cara, do céu. Boa. Eu cliquei aqui. Onde que é, velho? Onde que é, velho? Meu Deus. Onde que é? 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 Esses caras tão muito suspeitos. Ninguém tá fazendo nada. Ninguém veio no de baixo. Ninguém tava no de baixo. Eu não sei. Eu não sei não, velho. Esse negócio tá difícil. Só tinha eu no de baixo ali. Oh, tem corpo aí, hein? Tem corpo aqui. Certo. Pra cá tem corpo. Mano, eu tenho certeza. Se tiver um corpo, que é o Big. Eu vigilato vocês. Não. O Big tá rindo, pô. O Big tá rindo. Opa. Achou aonde? Onde? Eu achei um corpo no reator. No reator? Onde que é o reator? Por quê? Fui no Big. Eu fui no... Não quero saber. Eu fui no Big já. Pra mim é o Big. Eu tava com vocês lá. Não, não, não. Tá rindo muito. Pode votar no Big. É o Big. Pode votar então. Pode votar no Big. Vamos eliminar o Big. É o Big, pô. É o Big, pô. Confia. Parceiro, é o Big. Olha esse SCP que ele é. O SCP pilantra. Que é algo escuro. Agora fica no escuro, pô. Nossa senhora. Ganhamos? Foi? Ah, ferrou. Eita. Beleza. Ah, lascou. Não, não tem nada a ver com isso, não. Ai, meu Deus. Isso agora deu ruim. Não, não tem não. É um miojo então, velho. O Gustavão tá subindo. O Gustavão tá jogando todo mundo, né? Não, é. É, é. Tá atirando pra todo lado, né, Gustavo? Não, não, não. O cara tá vendo. Mano, eu tenho certeza. Oi, Stanzinho. Oi. Ah, não. De novo não. É ele. Acende a luz, galera. Galera, alguém acende a luz. Alguém acende a luz. Acende a luz, por favor. Acende a luz. Acende a luz. Eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Acende a luz. Acende. É 173. Quem que é 173? Não sei o que que acontece. Parado. Parado. Segurando o negocinho na mão. Peguei naufraga. É óbvio que não é eu. É óbvio que não é eu. Não, é óbvio que não é eu. O Dedéu. Pode botar no miojo, pô. Se não for, depois você emergenta. É o miojo. Sabe quando apagou a luz? Ele tava paradinho ali, ó. Pera, deixa eu explicar. Eu estava na medbay fazendo o scanner, né? Aí ele foi no cantinho. Calma, então. Dá skip. Calma, calma. Deixa eu falar o que aconteceu. Eu fui lá. Não tô botando fé. Deixa eu falar, velho. Você não deixa eu falar. Olha aqui. Olha aqui. Você não deixa eu falar. Se liga. Eu fui lá pro medbay. Tava fazendo o scanner. E quando apagou a luz, o miojinho ficou parando. Olhando pra baixo quando tava segurando alguma coisa, tá ligado? E ele não foi lá. Ficou parado. Eu tô falando. Cês vai perder essa nave. Vai explodir. Não. Meu Deus do céu, velho. Calma, calma. Ó, se a gente perder essa agora, se a gente voltar errado agora, ele mata um de nós aqui e ele ganha. Pode botar na minha conta. É o miojo, pô. Tá rindo, tá rindo. Ele deu uma risadinha. Ah, não. Botei, botei. Ele não é. É o Gustavo, gente. É o Gustavo. Corre. 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 Deu ruim. Deu ruim. Corre que eu me encontro. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Meu Deus. Eu não consigo apertar. Não. Não. Corre. Corre, Kiki. Corre, Kiki. Eu tô perdendo, Kiki, meu irmão. Corre, Kiki. Corre, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Me matou um safado. Deu ruim. Ó, velho. Cês me confundem muito, cara. O miojo fica parado, parecendo que tá segurando o trem na mão. O Kiki vai... O Kiki não. O Big vai pro outro lado, velho. Ah, não. Cês confundem muito, velho. Não sei. Não dá, velho. Mas eu mintei muito o trem pra todo mundo ali, hein, cara. Ah, mintei muito. Não, nós que foi ruim. Eu perei porque eu tava esperando a TESC abrir, uai. Eu sabia que ia morrer, mano. Pra fazer a TESC derratou e estando apagou a luz e chegou. Meu amigo, é complicado esse negócio, velho. Meu amigo, é difícil demais, velho. Bom, gente. Esse foi o vídeo de Among Us aqui no Minecraft com tema de SCP. Se você curtiu esse vídeo, quer que eu traga mais Among com mais pessoas e outros temas também, deixa no like, deixa muito like aí e comenta aí se vocês querem mais vídeos de Among Us aqui no Minecraft. Demorou? Um beijão do Rosseiro. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!